Oi, guys, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vlog aqui do canal. Oi, guys, bom dia. Eu estou gritando igual uma tagarela, eu sou maluco. E lá na porta do quarto do... O que é isso, gente? Lá na porta do quarto do Nicolas, gente. Hoje é aniversário do Nicolas, de 14 anos. E como a gente está nesse recesso, né, gente? Estamos nesse vlog, tá? Não podemos fazer festa, fazer eventos, essas coisas. Então, a gente está todo mundo dentro de casa. Só meu marido está saindo para trabalhar mesmo. Eu hoje resolvi, eu e a Emily, ir na rua comprar. Estava falando, a gente vai fazer uma surpresa para ele. Vamos fazer um bolinho em casa. A gente foi comprar na rua o bolinho, porém, não tinha mais o kit festa. A gente se ferrou. Então, a gente está aqui organizando o café da manhã para ele. A Emily está ali enchendo os balões, tá? A gente comprou essa velhinha para ele aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Velhinha de 14 anos. Meu bebê está fazendo 14 anos, gente. Ai, meu Deus. Aí, a gente está aqui organizando o café da manhã para ele, né? Bem simples, gente, mas é de coração, né? Porque a gente também, as condições não estão dando para a gente fazer aquele festão. Mas eu vou mostrando para vocês o que a gente estiver organizando, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Não esqueça de comentar e compartilhar para suas amigas, para sua família. Tá, minhas amigas? Espero todo mundo, por favor, para o nosso canal crescer. E me segue lá no Instagram. E segue no Instagram na Emily do Nicolás também, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E vamos para o vlog, vamos organizar. E outra coisa que eu esqueci de falar. Ai, estou fomentando. A gente vai fazer bolo. Bolo em casa, né, Emily? A Emily vai fazer o próprio bolo. A gente já está preparando o café da manhã. Mas o bolo dele, eles dois vão preparar. Porque a gente não conseguiu comprar o kit, como eu falei. Então, eles vão preparar o bolo para poder comemorar o aniversário dele. E eu vou trazendo vocês, atualizando vocês de tudo que vai acontecer aqui no decorrer do dia. Tchau. 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 Gente, estamos arrumando ainda aqui a mesinha do café dele. Está ficando bem simples, porém bem bonitinha. Só estou botando o refrigerante. Estou fazendo um ovinho ali para ele, que ele gosta. E é isso. Vou mostrando vocês no decorrer da arrumação. A mesinha dele, eu botei o ovinho ali, o refrigerante. O bolinho, vocês viram que eu decorei, olha. Coloquei na padaria. Aí decorei. A Emily fez aqui a bananinha. Que todo ano, nos aniversários, eles fazem um para o outro. Que é a bananinha com leite moça. Agora sim. Vou ir mostrando para vocês no decorrer do que foi acontecendo. Essa vez para você, nessa data querida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto